Doutor Eduardo da Oral-Sim, seus colegas na maioria das vezes contam com estruturas terceirizadas. Qual é o diferencial da estrutura da Oral-Sim? Bom, Márcio, nós pensamos em cada detalhe. Pensamos em englobar tudo dentro da estrutura da Oral-Sim Plants. Desde um laboratório de prótese para a confecção de todos os trabalhos, uma equipe com treinamento especializado e também um centro radiológico no qual captamos todas as imagens para que o paciente tenha conforto e segurança em realizar todas as etapas do seu tratamento aqui na Oral-Sim. Oral-Sim Implantes, o carinho que constrói sorrisos.